Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu parou de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Fica na brisa, na brisa Bala que falou que tá rei de bebida Fica na brisa, na brisa Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala E ela finge que não gosta Me tira dessa cadela Vai, bala no copo dela Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o Didi que me comeu Caralho, o Didi que me comeu Caralho, o Didi que me comeu Se você quiser eu vou te dar o amor Desses de cinema Dinheiro Dinheiro